Aurora, aurea hora, hora dourada que precede o irromper de um novo dia. Essa imagem, sempre reveladora, marca com certo assombro a própria espera de um novo tempo. Músicos, escritores, pintores e filósofos do século XIX, defrontaram especialmente com essa imagem, misteriosa e reticente, que traduz a força da experiência histórica. Se a pintura, na fulguração de luzes e cores, nos revela esse sinal, a música nos defronta com a temporalidade, com a experiência do porvir, e a própria história nos dá conta de que os horizontes estão sempre em transformação. O Brasil viveu a seu modo esse tempo de anúncios históricos, tempo de crepúsculos e auroras. A monarquia gradualmente perdia forças na segunda metade do século XIX, e o regime se mantinha em grande parte pela figura do imperador Dom Pedro II. Prenunciava-se à república, embora muitos considerassem improvável a sua chegada. Em 1888, cumpriu-se a alvorada da abolição da escravatura, e o país lançava-se a novos desafios e impasses. A república surge meio de improviso, resultado da ação de lideranças militares pautadas na filosofia positivista de Augusto Conte, que via na ditadura republicana a melhor forma de governo, a salvação nacional exercida no interesse do povo, e de setores da elite burguesa do país, principalmente da oligarquia cafeira de São Paulo, organizada politicamente em torno do Partido Republicano Paulista. O período republicano entre 1889 e o fim daquele século foi marcado por grandes incertezas e conflitos que colocavam em xeque a sua consolidação. A busca da afirmação do novo regime torna instável o início da Primeira República, sacudida por forças contrárias e pela anteposição de diferentes correntes republicanas, o que não lhe dava um sentido e uma direção clara. Foi então, em seus primeiros anos, muito mais o fim de um regime secular do que propriamente a afirmação de outro. O positivismo francês, que flamulava nas academias militares, era a principal referência do regime. O federalismo, aos poucos, dava nova feição política ao país. No lugar das antigas províncias, os estados da federação. Essa nova condição fortalece a posição do regime e cria suas novas bases de sustentação. A influência positivista tornou-se visível nos símbolos pátrios. A bandeira evoca a ordem e o progresso como base e finalidade, deixando de lado o terceiro termo da proposta positivista, o amor como princípio. Outra evocação de influência francesa é a escolha da figura da mulher como símbolo da república. Tal como Mariane, que conduzia o povo e tornou-se ícone da Revolução Francesa, e assim como a imagem da liberdade foi presenteada pelos franceses aos Estados Unidos, a mulher torna-se alegoria da república no Brasil. Se com o tempo a alegoria da mulher deixa de ser o símbolo republicano, na sociedade burguesa ela aparece como símbolo de juventude, moda e comportamento, conservando a função de esposa e formadora de grandes homens. No ambiente mais favorecido das cidades, as elites afirmam sua ascensão no tempo da Belle Epoque, e um certo ar de descompromisso traduz um novo glamour da vida moderna, e o que ela começa a proporcionar. Novos gostos, hábitos e modas definiam uma nova cultura do país, tomada de empréstimo da aristocracia estrangeira. Essa estética e ideal de vida se afirma também nas cidades, e no Rio de Janeiro, então capital federal, ela produz seu maior modelo com a abertura da Avenida Central no início do século XX. A Belle Epoque no país caracterizou-se pela afirmação do liberalismo republicano. Os costumes se transformavam em sintonia com valores internacionais, e um abismo se criava entre as elites e o povo. A euforia da fantasia urbana das elites só demonstrava à época o desconhecimento por parte do Brasil do litoral e da capital de um outro Brasil, a sombra e a margem deste, mas que começava a tornar-se visível. A luz da aurora revela-se por seus contrastes, pois enquanto algo se anuncia e se clarifica, alguma coisa permanece à penumbra. O Brasil da Primeira República revelou-se em muitos destes contrastes. Inicialmente, pela própria instabilidade do regime, pelo temor de levantes monarquistas e por revoltas que teve de debelar, como a da armada, entre 1893 e 1894. A República dos Marechais, de Deodoro e principalmente com Floriano Peixoto, impôs-se pela espada nesses conflitos. Mas a revelação maior do contraste de dois Brasis estava guardada para o governo de Prudente de Moraes quando ocorre a campanha de Canudos. O episódio teve importância extraordinária pelo que foi capaz de revelar. No Nordeste do país, peregrinava um líder religioso, conhecido como Antônio Conselheiro, que pouco a pouco arrebanhou fiéis sertanejos e fundou um grande arraial chamado Canudos, que negava a propriedade privada, o controle dos governantes e a cobrança de impostos. Via-se nesse povoado uma profunda ameaça à concretização da vontade das elites e uma resistência do regime monárquico no Brasil. Na capital do país e em outras cidades, as notícias eram transmitidas sob a ótica dos latifundiários nordestinos, que, perdendo mão de obra, faziam dos habitantes de Canudos assassinos, monarquistas e fanáticos. O final trágico da história e depois a recuperação de seus acontecimentos só foram possíveis porque um escritor, até então jornalista, para lá tinha sido enviado a fim de cobrir o episódio para o jornal O Estado de São Paulo. De alguma forma, a história estava lá, pois, se não for Euclides da Cunha, que publica toda a saga em Os Sertões, em 1902, aquele acontecimento teria passado pela justificativa de ação contra um suposto levante monarquista no interior da Bahia. Mas a percepção aguda do escritor o denuncia como um ato beligerante do poder federal. Disse ele à época, Canudos foi um crime, denunciem-lo. Após a descrição do massacre de Canudos, ele relata o envergonhamento e a comoção dos soldados diante dos últimos sobreviventes num trecho memorável. Nenhum rosto viril, nenhum braço capaz de suspender uma arma, nenhum peito resfolegante de campeador domado. Mulheres, sem número de mulheres, velhas espectrais, moças envelhecidas, velhas e moças indistintas na mesma fealdade, escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris desnalgados, filhos encaraptados às costas, filhos suspensos aos peitos murchos, filhos arrastados pelos braços, passando, crianças, sem número de crianças, velhos, sem número de velhos, raros homens, enfermos opilados, faces tímidas e mortas de cera. O episódio despertou em Euclides a percepção de dois Brasis separados não pela distância, mas por três séculos, o Brasil dos sertões e o Brasil do litoral das capitais. A constatação do autor não se restringe a seu tempo. Dois Brasis permanecem e se desdobram aos dias de hoje. O aparecimento de uma grande avenida no Rio de Janeiro representou a face luminosa da aurora republicana e dos seus ideais de um novo país. No governo do presidente Rodrigues Alves, inicia-se a construção da Avenida Central, inaugurada ainda em conclusa em 15 de novembro de 1905, tendo como um de seus mentores o prefeito Pereira Passos. Sob a bandeira do progresso e da civilidade, a primeira avenida do Brasil abrigava em sua extensão não apenas belíssimos casarios, mas o aporte cultural que inspirava todo um grupo de intelectuais, políticos e artistas. Lugar de passeios, encontros e novidades simbolizava a era do nascimento da indústria cultural do país. Inúmeros cinematógrafos ali se instalaram, assim como a Biblioteca Nacional, o Museu de Belas Artes e o Teatro Municipal. É no cenário da avenida que também transcorrem as crônicas de Machado de Assis, Artur Azevedo, Olavo Bilac e João do Rio, assim como a música de Ernesto Nazaré e Alberto Nepomuceno. A avenida simbolizava um futuro que se pretendia próspero e um presente que se queria fazer notar no cenário urbano internacional, onde as classes ascendentes admiravam uma cidade que se renovava. A moda exibia suas mais novas coleções e o literato colhia impressão flagrante para seu trabalho em elaboração. Segundo o jornalista Eduardo Bueno, o boulevard possuía imenso significado metafórico. Era a vitrine da civilização, o símbolo da eficiência, da saúde e da beleza do país, a materialização dos resultados trazidos pelo café. Mais que uma rua, era uma proclamação. Com sua arquitetura inspirada no ecletismo francês, a avenida mais lembrava uma metrópole europeia deslocada no espaço e no tempo, concedendo ao país uma ilusão de progresso, riqueza e modernidade. A aurora luminosa de todos os tempos, como foi chamada à época de sua inauguração, a avenida central acabou sucumbindo à evolução do capitalismo que a construíra. O modelo francês de sua arquitetura deu lugar a modernos arranha-céus, refletindo a nova forma de pensamento que passou a predominar nos anos 30. Hoje, sua imagem permanece como memória viva e eloquente da face luminosa da Primeira República no Brasil. e no Brasil. O Cearense Alberto Nepomuceno foi um compositor consciente das transformações porque passava a música do seu tempo, além de ser revolucionário para a sua época. Entre outras novidades, é o primeiro a utilizar o sétimo grau abaixado, dando um tratamento sinfônico à música nordestina, como Na Cesta na Rede, da série brasileira, executada pela primeira vez com arranjo sinfônico em 1891. Traduz no alemão o Tratado de Harmonia de Schoenberg. Em 1916, tenta implantá-lo no Instituto Nacional de Música no Rio de Janeiro, provocando reação negativa em todo o corpo docente da instituição. Sua maior revolução, porém, é a implantação do canto em língua portuguesa na música erudita. Averso ao modismo do canto em italiano, cria polêmica ao firmar que Não tem pátria um povo que não canta em sua língua. Em agosto de 1895, Nepomuceno dá início a uma campanha que lhe renderia muitas críticas e censuras. Apresenta pela primeira vez, no Instituto Nacional de Música, uma série de canções suas em português, deflagrando a guerra pela nacionalização da música erudita brasileira. Suas atividades no Instituto Nacional de Música têm início como professor de órgão em 1894. Em 1902, após o falecimento de Leopoldo Miguez, é nomeado diretor da instituição. Mas, devido a inúmeras pressões e divergências de ordem política e administrativa, pede exoneração no ano seguinte. No entanto, por ser considerado por seus contemporâneos referência importante da música erudita local, é designado pelo próprio Instituto para recepcionar o francês Camille Saint-Saënt em sua vinda ao país. Em 1906, reassume a direção do Instituto, elaborando uma série de projetos direcionados à institucionalização oficial da música erudita brasileira. Em 1916, sentindo crescer as pressões contrárias aos seus projetos, pede demissão do cargo. Seu último concerto no Teatro Municipal do Rio de Janeiro acontece em 1917. Muito doente, falece em 1920, aos 56 anos de idade. Segundo o depoimento do seu grande amigo, Otávio Bevilacqua, o compositor começou a cantar ao perceber a proximidade da sua morte. O cearense Alberto Nepomuceno foi um compositor consciente das transformações porque passava a música do seu tempo, além de ser revolucionário para a sua época. Entre outras novidades, é o primeiro a utilizar o sétimo grau abaixado, dando um tratamento sinfônico à música nordestina, como Na Cesta na Rede, da série brasileira, executada pela primeira vez com arranjo sinfônico em 1891. Traduz no alemão o Tratado de Harmonia de Schoenberg. E em 1916, tenta implantá-lo no Instituto Nacional de Música no Rio de Janeiro, provocando reação negativa em todo o corpo docente da instituição. Sua maior revolução, porém, é a implantação do canto em língua portuguesa na música erudita. Averso ao modismo do canto em italiano, cria polêmica ao firmar que não tem pátria um povo que não canta em sua língua. Em agosto de 1895, Nepomuceno dá início a uma campanha que lhe renderia muitas críticas e censuras. apresenta pela primeira vez no Instituto Nacional de Música uma série de canções suas em português, deflagrando a guerra pela nacionalização da música erudita brasileira. Suas atividades no Instituto Nacional de Música têm início como professor de órgão em 1894. Em 1902, após o falecimento de Leopoldo Miguez, é nomeado diretor da instituição. Mas, devido a inúmeras pressões e divergências de ordem política e administrativa, pede exoneração no ano seguinte. No entanto, por ser considerado por seus contemporâneos referência importante da música erudita local, é designado pelo próprio Instituto para recepcionar o francês Camille Saint-Saëns em sua vinda ao país. Em 1906, reassume a direção do Instituto, elaborando uma série de projetos direcionados à institucionalização oficial da música erudita brasileira. Em 1916, sentindo crescer as pressões contrárias aos seus projetos, pede demissão do cargo. Seu último concerto no Teatro Municipal do Rio de Janeiro acontece em 1917. Muito doente, falece em 1920, aos 56 anos de idade. Segundo o depoimento do seu grande amigo, Otávio Bevilacqua, o compositor começou a cantar ao perceber a proximidade da sua morte. können que chegam ao notification. Amém. 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 O Paulo-Istan Alexandre Lévy viveu todas as influências do romantismo do final do século 19 no Brasil. Compositor, pianista, regente crítico musical, nasceu na cidade de São Paulo em novembro de 1864, filho do clarinetista francês Louis Lévy, fundador de um dos principais comércios de música da época, a Casa Lévy. Sua estreia como pianista aconteceu aos oito anos de idade e ele já demonstrava talento, comparado ao de Mozart, por críticos musicais de seu tempo. Devido a frequência da Casa Lévy e a popularidade de seu pai, tem contato direto com quase todos os importantes músicos paulistas, além de outros que se apresentam naquela cidade. A partir de 1880, várias obras suas, compostas para piano, são editadas na Europa. Em 1883, torna-se diretor de concertos do Clube Heide, importante sociedade paulista da época, onde em 1885 atua como regente pela primeira vez. A cultura francesa e a música do alemão Robert Schumann tem grande influência em sua forma de compor, o que não o impede de utilizar temas étnicos ou populares em suas músicas. Na segunda década do século XX, Mário de Andrade classifica Lévy como um compositor nacionalista, mais próximo pelas características musicais a Carlos Gomes e Alberto Nepomuceno, que, segundo o crítico, estavam muito presos aos padrões europeus. Hoje, com a possibilidade de um maior distanciamento crítico, Alexandre Lévy, ao contrário, é comparado a Leopoldo Miguez por incorporar em suas obras, mais que as influências brasileiras, a estética da música romântica alemã do século XIX, como é o caso do poema sinfônico Werther, de 1888. Werther, repleto de lirismo, é inspirado na obra de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, de 1774, e um dos pontos de partida para o estabelecimento da imagem trágica do herói romântico, que, ironicamente, será encarnada pelo próprio Lévy em 1892, quando morreu prematura e misteriosamente aos 28 anos de idade. Antônio Carlos Gomes, consternado com a morte de Lévy, escreveu Alma ardente de artista genial, desapareceste tão cedo, vestindo assim de profundo luto a arte nacional. Antônio Carlos Gomes, consternado com a morte de Lévy, escreveu Antônio Carlos Gomes, consternado com a morte de Lévy, escreveu Antônio Carlos Gomes, consternado com a morte de Lévy, escreveu Antônio Carlos Gomes, consternado com a morte de Lévy, escreveu Antônio Carlos Gomes, consternado com a morte de Lévy, escreveu Antônio Carlos Gomes, consternado com a morte de Lévy, escreveu Antônio Carlos Gomes, consternado com a morte de Lévy, escreveu Antônio Carlos Gomes, consternado com a morte de Lévy, escreveu A CIDADE NO BRASIL 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 O Salvador Rosa A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Impelectoral fluminense de Niterói que vivencia intensamente as últimas décadas do 2º Reinado e os primeiros anos da república, Leopoldo Miguez é o precursor e o maior incentivador no Brasil dos princípios estéticos idealizados pelos compositores nacionalistas europeus como Franz Liszt e Richard Wagner, que desprezavam a ópera italiana valorizando a sinfonia ou a orquestração de caráter sinfônico. Exatamente por causa desta influência, a obra de Miguez é predominantemente orquestral. Miguez introduziu no Brasil a forma do poema sinfônico, seguindo de perto esta fórmula e também empregada pelo húngaro Liszt, escreve Parisiana, Prometeus e o poema sinfônico Ave Libertas, de 1890 para comemorar o primeiro ano da Proclamação da República. A obra foi dedicada ao Marechal Deodoro da Fonseca. Ao contrário de Carlos Gomes, Leopoldo Miguez aceita o convite do Marechal Deodoro para compor a música do Hino à Proclamação da República, com o poema de José Joaquim de Medeiros e Albuquerque, em que se destaca o refrão Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Com certeza, a liberdade era idealizada pelo espírito do homem romântico que foi Miguez. Graças à composição do emblemático hino, Deodoro nomeia diretor do Instituto Nacional de Música, onde permanece até sua morte, em 1902. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.